Claro, entre as coisas que acontecem, eu fui vivendo isto até à idade em que estou, mas tenho notado que, ultimamente, isto tem evoluído, quanto a mim, para situações que eu considero negativas. Cuidado que eu não estou a criticar quem quer que seja. No entanto, o VAR tem isto por norma, muito especialmente desde que a política entrou nos comandos da cidade e depois a política, por norma, para ganhar uma certa posição ou uma certa elevação, faz favor. O VAR não deixa de ser, tem uma população que não deixa de ser idêntica às outras populações. Há aqueles que são capazes de trabalhar em prol de um todo e outros que gostam de trabalhar em prol de retocar-os a sua posição e a sua aparência social. E então começam a surgir coisas que me obrigaram a deixar de escrever para as trupos de Raios. Simplesmente, sem acusar ninguém, vejo que as trupos deixaram de ter interesse. O povo, sensivelmente, dá uns 10 anos a esta parte, o povo deixou de ir às ruas para ouvir as trupos. E foi aí quando eu reparei que a Câmara estava a colaborar com as escolas para que viessem trupos para a rua, mas a Câmara teve que pagar. Mas as escolas precisavam de dinheiro. O que acontece? Vê-se que andam aí trupos que não têm nada a ver com a realidade de uma trupe, com o verdadeiro valor altruísta que as trupos de Raios tinham. Canta-se de qualquer jeito efetivo. E as crianças, coitadinhas, não têm culpa nenhuma, porque são investigadas e levadas a tudo isso, também vêm para a rua, inclusive até fardadinhas, trazem o seu cascó, o seu boné, e trazem também uma saquinha para pedir a gorjeta do seu cantar. E eu acabei por vir e chegava a gastar, parece que não, mas gastar a volta de mil euros, pelo menos, em viagens, para vir aqui passar umas noites de reis e verificava que as trupos andavam pelas ruas, mas não havia gente. Vi que as casas se fechavam e vi que passaram a empurrar as trupos para um teatro, onde já começavam a fazer negócio, fazendo uma cotização que era em prol de um clube. A Câmara depois manda as trupos, fechou as portas da Câmara como antigamente existia, andava-se nas escadarias, nos espaços de conselho, mandaram as trupos agora para um centro de artes, ou qualquer coisa, tentam criar coisas muito lindas, mas estragam tudo. O que é que origina? Não há gente para ouvir as trupos de reis. E passaram a ser muito vulgares. Tenham paciência, as pessoas deviam pensar mais na realidade do que era no sentido altruísta, e artístico que tinham as trupos. Concordo que tenham vindo trupos de valga, mas que tragam as condições de trupos. São adultos e fazem os possíveis para mostrarem o seu valor artístico muito similar ao que fazem as trupos normais. É uma trupe da Ponte Nova, como também andou há muitos anos, e que acho que teve muito valor, foi muito bem aceito na comunidade. E depois, claro, todas as trupos que queiram cantar, trupos não, todos os ranchos folclóricos, ou os grupos folclóricos, que queiram cantar as janeiras, sim senhor, está muito certo, é na altura própria cantar as janeiras. Que queiram cantar o reis, também não tem nada a ver com as trupos que cantam o reis. Que queiram cantar o reis, que queiram fazer a representação reiseira do tempo da outra hora, podem fazer. Mas, por favor, não deviam fazer o que estão a fazer, que é, sei lá, meu Deus, destruir, usando as crianças e para fazer, engaralhar os fundos para as escolas, ou para ajudar esses indivíduos na política a destruírem o que deve a partir de melhor. Portanto, sou um indivíduo que estou totalmente em desacordo com tudo que vá para lá, com tudo mesmo que esteja para lá, da realidade, da tradição de cantar os reis pelas trupes mais as janeiras. E, não sei o que mais possa dizer a respeito disso, com certeza já bastou o meu desacordo. Poderia apresentar exemplos de indecências e de habilidades que temos nesta terra. Infelizmente, há gente que gosta de se elevar e eu também gostaria de ser elevado, mas a um posto de cidadão normal que faz a sua vida normal sem buscar. Nunca tive medalhas, ou melhor dizendo, até as medalhas que me deram na Câmara, nunca gostei delas. Porque não me deram a medalha por aquilo que eu valho. deram uma medalha com receio de que eu falasse deles. Não falo mal de ninguém. É apenas isto. Que estes trupes vinguem. No artigo que estou a escrever, espero que me o publiquem. Penso que é um afeto tênue de que as almas daqueles que passaram por estudo Felicitar e abraçar. No outro lado, ao saberem que estão a ser reconhecidos pelo trabalho que tiveram, pela honestidade que apresentaram nos trabalhos de cantar da reis nesta terra. Sinto permiti-se. Tchau. Tchau.